Olha que boa notícia, pessoal. A chefe de cozinha Morena Leite, que comanda o Capim Santo, são vários restaurantes aqui em São Paulo e também na Bahia, está treinando os chefes de cozinha da rede Bom Prato. O programa social do governo do estado de São Paulo, que oferece refeições a um real. Almoço, em todos os bons pratos, e em alguns, o jantar, igualmente, por um real. Olha que bacana. O SP Gastronomia é um grande festival gastronômico, que vai acontecer durante todo o mês de outubro, que é o mês da gastronomia. E no dia 16, mais especificamente, em todos os bons pratos do estado, que é o grande programa de alimentação social do estado, vão acontecer cardápios especiais, promovidos pela chefe Morena Leite e outros chefes também pelo interior, para todas as refeições que serão servidas no Bom Prato nesse dia. A cozinha, para mim, ela tem que ter sabor, ela tem que ter saúde, ela tem que ter sustentabilidade. Eu estou muito feliz em participar do projeto do Bom Prato, podendo atender tantas pessoas, compartilhando um pouquinho do meu tempero, um pouco da minha cozinha, com os cozinheiros do Bom Prato. Hoje a gente teve uma experiência, um treinamento, e foi uma troca muito enriquecedora, tanto para o meu time, quanto para o time do Bom Prato. Eu acho a iniciativa do governo legal, porque atende muitas pessoas, principalmente o morador de rua, pessoas que não têm condições. Para mim, cozinhar não é um trabalho, é uma forma de amar ao próximo. A iniciativa do Bom Prato, a gente está dando essa oportunidade de a gente estar vindo aqui aprender, para a gente passar por nossos clientes, eu acho muito legal. Obrigado.